Quando começar as fases da reabilitação? Uma pergunta técnica da reabilitação, provavelmente o que ele está perguntando é da reabilitação cardio-pulmonar e metabólica, né? Que é o paciente que você vai pegar lá no ambiente hospitalar. Você pode pegar sem ser no ambiente hospitalar, mas o jeito que ele está perguntando as fases da reabilitação, ele está perguntando a parte hospitalar, a fase 1, fase 2, a fase 3, e quando o paciente vai para a fase 4, que não está precisando do acompanhamento bem junto com você. E aí você tem etapas de como você vai progredir de uma fase para a outra, principalmente de como esse paciente está evoluindo, é uma coisa que você tem que avaliar, tem que ser individualizado, mas quanto tempo para aquela patologia você pode progredir. Então na fase hospitalar, a fase que você vai fazer dentro do ambiente hospitalar. Você partiu aí, depois da fase de convalescência, o paciente saiu no ambiente hospitalar, já começa a reabilitação, a fase 2, que você tem uma progressão dos steps, começando com uma sobrecarga menor, uma frequência cardíaca de treinamento menor, você tem um acompanhamento mais de perto de todos os profissionais, profissional médico, do fisioterapeuta, você tem essa segunda fase da reabilitação. Quando você começa a progredir com esse paciente, com sobrecarga, uma sobrecarga maior, você começa a ter uma sobrecarga de frequência cardíaca maior, acima de um percentual de 65%, você consegue já deixar de utilizar tantas caras de borde, colocar mais essa frequência cardíaca de treinamento, você vai lá para a fase 3. Mas é de acordo com o tipo de lesão que o paciente tem. Então, pós-operatório de cirurgia cardíaca, qual é o plano que esse paciente vai ter de reabilitação? Aí você vai ter os steps que você vai seguir. Aí um paciente de infarto agudo de miocárdio, eu posso fazer a mesma coisa que eu pegaria um paciente de pós-cirurgia cardíaca? Não, tem que esperar. Ali, um tempo maior de convalescência, depende do tipo de lesão, é um infarto de parede posterior, é um infarto grande, esse paciente não pode começar com sobrecarga tão alta, já um paciente pós-operatório de cirurgia cardíaca, logo no primeiro dia, já pode colocar sentado na beira do leite, no hospital, depois partir para a posição ortostática, fazer uma marcha estacionária, então vai ter para cada disfunção um tempo específico que você vai seguir. E aí está na literatura qual o tempo específico que você vai seguir. Não existe receita, e também tem que individualizar para cada paciente, se ele está conseguindo partir de um alvo para o outro, e aí você consegue progredir com esse componente da reabilitação. As fases e os tempos que você vai ter, mas você não precisa ficar fixo nesses tempos. Você vai progredindo de acordo com cada paciente, e de acordo com a disfunção que ele apresenta, que aí pode variar qual a conduta que você pode fazer com esse paciente. Legenda Adriana Zanotto